Fala aí galera a todos, Franciato Games, tudo mais vídeo para vocês, né? Estou de volta, que rápido, né gente? Assim, né? Para falar sobre esse assunto aqui, né? Até que uma hora esse assunto iria cair a ficha, né? Eu ainda estou devendo um vídeo sobre relacionamentos, mas depois eu faço esse porque essa aqui tem que ser passada na frente, né? Então, né? Nós já estamos tendo as ruínas da nossa Twitch, né? Porque, ah, você não pode falar, pode sim, tá gente? Isso aí é meio que um mito, dizem que você pode falar à vontade, né? O que você não pode fazer contra o YouTube é uma live em simultânea junto com a Twitch e o YouTube às duas ao mesmo tempo, isso aí já vai contra as diretivas e você pode perder até seu canal do YouTube, tudo bem? Vamos comentar sobre a Twitch? E aí? A Twitch maravilhosa que nunca iria nos desamparar, né? Pois é, ela está cada vez mais complicada, principalmente para todos os produtores de conteúdos, né? Aqui eu vou pegar para vocês, né? Só para vocês terem uma noção, né? Eu vou pegar aqui, esse aqui é o meu canal que vive abandonado, né? Eu não sei nem quando é que eu tive uma última live, né? Quem quiser ver alguma coisa no meu canal só tem videoclipe, tudo bem? E você pode pegar com nós como, do mais pequeno que seja, né? Tipo assim, ó, por exemplo, o Diretor da Cozinha, que é um canal relativamente grande Ele teria nesse momento umas 100 pessoas, 90, né? Ou até mais A Lãozó com 15 mil é muita pessoa? É muita pessoa, mas ele estaria já com uns 35, 37 mil, né? E é isso, a comunidade do Don't Starve Together, por exemplo Deixa eu pegar aqui, Don't Starve Together, né? Mais espectadores Idioma Todos os canais 121 espectadores, tudo bem? Só para vocês, deixa eu ver se isso aqui é o Menos espectadores, tem um, tudo bem? Então, o mais espectadores, ó, do Brasil Nós temos 19, 9, 3 Dos gringos, 121 Onde nós vivemos no Don't Starve Together Que era uma das coisas mais potentes Porém, além do jogo ter dado um pouquinho Uma saturada, né? Ao mesmo tempo Ele também está perdendo muito espaço Porque, como eu falei, não está sendo rentável Você fazer live no nosso Twitch Literalmente, tudo bem? Não compensa mais Você ficar tipo, opa, vamos investir Em Twitch Infelizmente, já não está sendo mais Essa a situação, tudo bem? Só para deixar isso aí Bem claro para vocês, né? E aí, o que acontece, né? Com isso, no geral, né? Que muitos criadores estão Indo para o YouTube Aquilo que eu já previa E eu queria fazer destaque, né? Algumas pessoas que já estão indo para lá E estão com medo Gente, não precisa ter medo Porque existe aquela história lá de Ah, se eu fizer, por exemplo Uma live no YouTube Os números vão influenciar No trato de view, por exemplo Vamos dizer que você posta um vídeo E esse vídeo pega 20 visualizações Todo dia Você consegue 20 views Sempre que você posta um vídeo No seu canal do YouTube E aí, a live Pegava duas pessoas assistindo O que acontecia? Esse número da live Influenciava no algoritmo E, tipo assim Poxa, a audiência dele é baixa Então, nós vamos não recomendar O canal dele Mesmo que os vídeos dele Peguem 20, entendeu? Então, muitas pessoas Não queriam fazer live no YouTube Por causa disso Porque o número Influenciava demais Numa coisa Porém, agora o YouTube Tem algumas coisas Tem Que são vistas pelo próprio analítico Temos o Shots Que eu detesto, né? Mas vou usar ele aqui Só para vocês entenderem O Shots O vídeo normal A live Podcast E temos também A uma comunidade Todos esses números Eles seguem individualmente Então, vamos dizer Eu fiz uma postagem hoje Na comunidade Somente uma pessoa gostou Ele não vai derrubar O alcance do meu vídeo Tipo assim Se o meu vídeo Ele pega 50 views Mas só nesse dia Ninguém leu a aba da comunidade Só uma pessoa leu E deu um like E ainda uma outra Foi lá e deu um dislike Vai influenciar? Não Então, se eu fizer uma live Hoje no YouTube Ela não terá Influência negativa Se ela, por exemplo Tiver só duas pessoas assistindo Contra 50 cassis Sem seu vídeo Entendeu como é que funciona? E é isso E há muitos daqueles Que falavam Que Ah, é o paraíso Pois é O paraíso Se tornou um inferno Porque Basicamente A renda é muito pouca Com a Twitch De verdade Pouquíssima Não vale o investimento Assim Se você ganhar Um sub Não vai mudar em nada A sua vida Porque Um prime Que você ganha Você vai ganhar Dois reais Mais ou menos Na nossa conversão aqui Pouquíssimo Por pessoa Então Para você Pensar É só fazer uma conta Bem básica Dois vezes um Dois Dois vezes dez Vinte Dois vezes cem Duzentos Agora imagina Cem pessoas Dando o sub Para você E você ganhando Duzentos reais É difícil de você E vamos dizer Que isso É o que você Tem de subs Mensais Todo mês Você vai ganhar Dois reais Gente Isso é pior Do que um salário mínimo Tudo bem Não dá De viver Desse jeito Porém Agora o youtube Está abrindo Suas portas Está abrindo Suas asinhas Aqueles que duvidaram Que o youtube Ia voltar com tudo E Eu espero Que vocês sejam Preparados Para se acostumar Com isso Porque Isso serve até Para mim Que eu vou fazer Vou voltar A fazer algumas lives Onde eu sempre quis Que é no meu canal Do youtube Para que eu vou Divulgar Uma outra plataforma Eu quero crescer No youtube Eu preciso de mais inscritos Para cá Então A twitch Quando eu fazia live Era basicamente Um ponto Olha eu faço live Mas se você quiser Me ver mais com tudo meu Vai lá para o youtube Então Se a gente pegar Por exemplo aqui Eu tenho 400 inscritos Hoje em dia Eu já tive Uns 450 Por aí Só que muitos Se desinscreveram E está certo De se desinscrever Porque eu não faço Mais live Então Esse número Era uns 450 Por aí Tudo bem Hoje já está Bem menos do que isso Tudo bem Só que acontecia Antes Era muito mais fácil De a gente Ganhar views E hoje não é mais tanto Porque não compensa Tudo bem Então O que acontece assim No geral Sobre isso Então Vamos dizer que Dessas 393 Sabe aqui Existe pessoas aqui Que me seguem na twitch Mas não é inscrito No meu youtube Então Qual que é a ideia É atrair mais pessoas Só que Acabava que não atrai Agora se eu faço A live no youtube A live já está no youtube O canal que eu quero que você se inscreva É o canal do youtube Então ele está lá Esperando você O canal Que tem os vídeos E a live É o mesmo Entendeu E é isso que me importa Eu pretendo fazer umas lives Principalmente do conteúdo De clone hero Porque é muita coisa Assino o canal Mas eu vou analisar Vai ser umas lives Ocasionais Ou outra De vez em quando Para ter um bate-papo Com vocês Uma gameplay Agradável Sem compromisso Tudo bem E aquele canalzinho Que Nossa Eu vou investir Todo o sangue Aqui na twitch Eu sinto pena de você Porque Desculpa falar a verdade Porque Eu acho que foi Um investimento Tão negativo Que você deve estar Decepcionado consigo mesmo Em saber A que ponto Você chegou Estou falando de muitos canais Gente Vocês O que aconteceu Quando a twitch bombou Muitas pessoas Largaram O que era O sucesso no youtube Vamos desfazer Uma solução Um canal Que tem 30 mil inscritos No youtube 40 50 Ele largou o canal lá E veio pra cá Ele desvalorizou Aquilo que trouxe O reconhecimento dele E agora Você vai correr Atrás disso Será que você consegue Fazer A mesma potência De antes Não sabemos E eu posso citar Muitos canais Que fizeram isso E Quando vocês agora Estavam tendo Um arrependimento Não dá Tá assim Caraca O que eu fiz Com o meu próprio canal Pois é Se você não tivesse Abandonado Do seu próprio canal Ele estaria Aí hoje Com você Tudo bem E Nos demais Vai ter um reajuste Por exemplo Do Amazon Prime O que eu posso dizer Pra mim ainda vale Não vale Tanto pela parte Pensando em Vou dar um sub Para um canal Não vale muito Não De verdade Vale mais Pensando Nos benefícios Do Amazon Prime De Fertigrat De você assinar O Amazon Prime Que tem Muitas séries Filmes Desenhos Então Por essa parte Vale Tudo bem Agora Pelo lado O Twitch Não vale Nada Tudo bem E fora Que você tem Direito Ao Prime Game Então Por esses benefícios Vale Agora Pela parte Da sub Não vale Não vale Mesmo E É isso galera Que eu tinha Pra falar No vídeo Hoje Eu espero Que A galera Começa A se reventar E que o Youtube Começa A vir com mais força Ainda Porque o Youtube Ele percebeu O que ele estava Fazendo de errado Só que Diferente do Youtube A Twitch Ela é muito teimosa Tem vídeos aí Não só meu Como de outros Que nós falamos O quanto Que a Twitch Nunca valorizou O Brasil O povo que fala Português Então É muito difícil É muito Difícil de Rentabilizar Aqui no nosso país Muito difícil Tudo bem Mas Era isso que eu queria Falar aí Para vocês No nosso vídeo De hoje Sobre mudança Eu espero Que todo mundo Venha Eu já estou Vendo Alguma galerinha Começando A perceber Que o Youtube É a solução Eles não vieram Ainda Para fazer live Mas Começaram A enxergar A parte Eu preciso Ter uma saída Então Eu não posso Considerar A Twitch Como minha Única plataforma Eu tenho Que ter Mais uma outra coisa Tenho que usar Instagram Tenho que usar Twitch Tenho que O Youtube Tenho que usar Se for necessário O Tik Tok Que eu não gosto Mas estou falando De casos Fazer live No Facebook Mas eu tenho Que dar Me reinventar Porque A Twitch A tendência É que só Afunde isso Cada vez mais E se você Já está Ingressado No Youtube Já é uma porta De começo Por que? Ah, você É até muito difícil Pegar mil inscritos Não é Se você Se dedicar Com muito tempo Ter As pessoas O conteúdo Bem legal Trazendo as pessoas Você tem que pegar Já o que está Na sua live Na Twitch Gente Vem para cá Vem para cá Eu estou Fazendo um processo De migração E eu preciso De você lá No Youtube Porque No Youtube Se você É um canal Monetizado Você vai receber Com Vídeos Se você gosta De short Você vai Receber com short Vai receber Com as suas lives E diferente Da Twitch Por exemplo Quando você Posta um clipe Na Twitch Se a pessoa Está assistindo Seu clipe Você não recebe nada Já com o Youtube Se você postar Um short lá A pessoa Está recebendo Você postou O vídeo Você não está Em live No momento Você está recebendo É isso Eu espero Que venham Mais pessoas Para o Youtube Porque É a única Plataforma Que ela sempre Quando ela está Vendo Que o perigo Está se aproximando Ela se reinventa E faz Todo um processo De novo Se gostaram do vídeo Seu like nele Se inscreve O que eu acho No mundo E comenta Que chave Voltamos lá Semana que vem Que sabe Eu finalmente Fala sobre Relacionamentos Tudo bem Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau